Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu vou tá agora passando umas dicas, tá? Que vai ser pros maiores, pra todos os servidores, tá? Então, independente de qualquer jogo, essas dicas vão ser muito boas. Obviamente que cada jogo tem sua limitação, mas a premissa é a mesma, beleza? Caso você queira baixar algum desses jogos, eu vou tá disponibilizando o link das três versões lá no meu Instagram e no meu canal secundário, beleza? Então, se vocês puderem me seguir lá no canal secundário, vai ser de grande ajuda, beleza? Vamos lá. Tô aqui na minha conta de AFK, né? O servidor 25 abriu hoje. Então, a gente vai aproveitar pra fazer as paradinhas, os eventos tudinho. Né? O servidor... Nossa, o servidor maior abriu, já tem um caso de um milhão, né? Não, tá errado isso. Não, acho que o servidor... Não é possível que o servidor não abriu hoje. Ele já abriu faz tempo. E eu dei mole. Não, será? Ah, não acredito que eu entre no servidor antigo. É, eu entrei no servidor antigo. Ai, que droga. Tá, eu entrei no servidor antigo e já recarreguei. Isso, tá. Vamos lá. Caraca, que azar. Tá. Já foi. Tudo bem, né? Fazer o quê? Não entrei no servidor antigo. Mas, vamos lá. Pelo menos eu vou pegar esses centos... Esses centos códigos de gold. Ai, velho. Tô triste agora. Ai! Tá bom. Vamos lá. Então, galera. A primeira dica que vocês têm que fazer é muito simples. Use os códigos disponíveis nas suas versões. Tá? Use todos eles. Qual que você quer. Qual código que você quer. Todas as versões eu já deixei código aí na descrição. Beleza? Tem do Arash Adventure. Tem do Roat 2. E tem do AfK Ninja Ultimate. Também tem da outra versão do Roat 2. Que dá só VIP 3. Também tem na dela, tá? Caso vocês queiram. Só dá uma procuradinha aí no canal que você acha. Tá? Eu vou mostrar aqui dessa versão aqui do AfK. Tá? São esses aqui. Né? Eu vou... Você pode pausar o vídeo aí e usar. Eu vou usar aqui. Né? Tô aqui no site. Né? Então vamos aqui usar logo... Os códigos. Vamos começar logo pelos códigos novos. Né? Que é o Old. 15... O Old 15KL. Esse código é novo. Eu não lembrava dele, na verdade. 5, 7, 17. Pronto. Já foi. Já vim aqui pro jogo. Já vou pegar aqui qual é esse código. De... Ah, tá. De 15KL. De like old. Ah... Só dá isso aqui. Nada demais. A skin da Sakura. É antigo, na verdade, esse código. Eu achei que... É novo, mas não é não. Tá? Ah... Você vai usar todos os códigos aqui. Eu vou usar o código... São 11 códigos no total nessa versão. Tá? Só que são 3 universais e 3 exclusivos. Tá? Você vai ter que fazer lá os códigos. Eu vou usar um exclusivo. Tá? Ah... AFK... AFK... W... 5... 7... Uxi... Esse lascou. Pera aí que eu vou pausar o vídeo e já volto. Eu tive que ir no... Na mensagem. Porque eu não conseguia distinguir qual era esse aqui. Se era um I, se era um A. Se era um I, se era um L. Tá? Então eu coloquei isso, né? Então 0, 0, 60. Aí eu fui lá e copiei. Pronto. Chegou. Esse aqui é um código de 200K. Tá? Vai chegar aqui 200K de ouro pra mim. Chegou. O código do evento 2725. Com a 200K também. Né? Aí tem os outros códigos. Vocês usam aí. Todos eles estão funcionando. Tá bom? Lembrando que os códigos vão estar também no Instagram. E os links também vão estar no Instagram. Tá? Usou os códigos. O que que eu recomendo agora? Isso aqui vai ser uma dica opcional. Tá? É... Pra caso vocês queiram gastar. Eu recomendo muito que vocês... Gastem. Aqui, ó. Vocês comprem esses Perkshop aqui, ó. Tanto esse. Quanto esse. E o mais... O melhor no início. É o Auto Battle. Tá? Vocês compram esse Auto Battle aqui. Ó. Compram ele. Certo? Vocês compram ele aí. Que aí vocês vão poder fazer as fases e as towers sozinhos. Beleza? Então, o que que agora vocês tem que fazer? Vocês vêm em Summon. É... Gastem os Summons que vocês tem disponíveis pelos códigos tudinho. Por enquanto só tem esses 425 aqui. Né? Só que antes de vocês gastarem isso. Depois que vocês farmarem um pouco de Gold. Vocês vêm aqui em Shop. E comprem... Os elementos. Elementes Summon Ticket. Beleza? Vocês comprem aqui. Que vai valer muito a pena. Tá? Isso aqui. Vocês comprem sempre que conseguirem. E aí vocês gastem agora aqui. O Summon. No caso eu vou fazer algum Summon aqui. E já vou mostrar o exemplo. Como é que funciona aqui. A... O... O... É só fazer alguns Summons aqui. Pegar algum personagem que eu pelo menos vou usar. Pronto. Já fiz 200 Summons aqui. Já fiz 200 Summons aqui. E vou fazer mais... 2. É... Vou fazer mais 2 de 10 aqui. Que é pra completar os 4K aqui. Ih... Não tem que ter feito até mais. Não calculei errado. Era só precisar de 1. Pronto. Aí a gente vai fazendo aqui algumas invocações. Obito Masked. Interessante. Satsuri. Ok. Agora vocês já tem alguns Ninjas aqui. E eu já vou upar alguém que eu vá querer usar. Beleza? No caso eu vou usar eu acho que o Guy. E o... Na verdade eu poderia usar eles. Mas... Vai ser muito difícil upar eles. Né? No início. Então eu tenho que me manter com o pé no chão. Beleza? Lembrando que vocês usando tudo isso aí, ó. Vocês vão conseguir aqui. Cadê? Usando tudo certinho. Vocês vão conseguir 1.200.000, tá? De ouro. Tá? 1.200.000 tranquilamente de ouro. Mais de 1.200.000 de ouro. Vocês vão conseguir. É o que diz no jogo. Beleza? Ah... Nessa versão aqui. Lá no Roach ele dá 1.700.000. No Arashi ele dá... 500. 500 Gold, né? 500 de menor. É 500 Gold mesmo. Tá? Lembrando galera que eu tô fazendo recarga. Tá? Se vocês quiserem. Essa é a hora. Ó. Vou pegar o prêmio aqui de primeira recarga. Com o Hashirama. Prevendo segunda recarga aqui também. Tá? E eu vou tá fazendo... Live jogando. Esses jogos. Beleza? Lá na roxinha de live. Beleza? Então se vocês puderem me seguir. O link vai tá no comentário fixado. Tá? Eu vou começar a partir de hoje. Fazer lives diária lá. Tá? Vamos lá. Pega aqui os equipamentos. Tudinho. Então agora a gente vai poder fazer a arena aqui. Tá? Eu vou pegar um personagem aqui e vou evoluir. Né? Só que o que seria bom você já definir um time pra você. Aqui eu super recomendo você upar o Itachi. Aqui nesse banner aqui você tem três personagens excelentes. Tá? Você tem aqui o Madara que é um ótimo tanque. Tem dois de dano aqui também que são excelentes. Tá? Então é muito bom. Mas ela tá esquentando muito. Tá? Você tem aqui o banner da Conan também. E aqui você tem mais uns do Ramura. Tá? Então tipo... Ramura e... E qual é o nome dele? Ramura e Itachi são ótimos personagens. Tá? Também você vai poder comprar o Pen. Tá? E nas versões... Nas versões com VIP gratis você pode comprar os VIP aqui. Beleza? Vocês podem comprar aqui. Aqui eles vão te dar uns prêmios bem daora. Então super recomendo vocês comprarem também. O máximo que vocês conseguirem. Ó. Vocês vão conseguir bastante experiência. E vai ajudar bastante vocês. Pronto. Ó. Vocês vão conseguir alguns personagens a mais também. Que vai ajudar muito. Tá? Se eu não me engano eu pego aqui dois... Dois Sakura eu acho. E a Sakura é um excelente suporte. Tá? Pro início de jogo ela é muito boa. Prontinho. Peguei aqui. Dá pra gente escolher aqui. Tem esses dois aqui. Eu posso upar o... O Gai. Que eu quero. Né? É bom. O Gai. Tô querendo um Gai. Quero um time com o Gai. Né? Pra botar ele como tanque. Aqui eu posso conseguir material pra evoluir eles. Né? Então o... O Ginkaku. O Ginkaku. O Ginkaku ou... O... Riddle, né? Que são tipo Yin e Yang. Aqui eu tenho esses aqui também. O mesmo esquema. Ó. E aqui eu tenho a Sakura, né? Eu tenho uma Sakura que também é boa. Porque eu vou ter um código que ela já vai vir também. Então eu vou upar aqui o Gai. Né? O Gai é um ótimo personagem. Eu já tenho dois itens vermelhos aqui. Vamos aumentar aqui o nível dele. No início é bom você upar só um personagem, tá? Porque com esse um personagem você vai conseguir evoluir fácil, tá? Fazer as fases fáceis, fáceis, fáceis. Lembrando que... É... Se você tiver uma versão com bastante gold, hein? Você vai conseguir evoluir um personagem no máximo tranquilamente, tá? Mas inicie focando em um personagem, tá? Nas versões que você tem gold, muito gold. Você consegue deixar um personagem 10 estrelas no primeiro dia tranquilamente, beleza? Basta ter um pouco de perseverança. Que você consegue upar. Ó. Vou deixar ele aqui no level 100 só. Pronto. Já deixei no level 100. Ah... Agora eu vou botar no meu time. Pá, 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 pá. Vou botar só ele aqui, ó. Vocês vão ver que ele já vai fazer um estrago. Save Setup, 24k de poder. E aqui eu venho aqui na luta. E eu posso ativar aqui, ó. Auto Fight e ele vai fazendo as lutas sozinho. Aí eu posso sair daqui e ele vai ficar fazendo as lutas, tá? Mesma coisa que o Ninja Tower. Ó. Ele vai fazendo as lutas lá, ó. Dou Auto Fight aqui. Vai iniciar aqui e... Viu? No time. Aí as fases vão sendo feitas aqui também, ó. Tá? As fases vão sendo feitas. Você deixa ativado aqui. E aí ele vai fazendo as fases tranquilamente, tá bom? Ó. Por que não tá ativando? Ah, tá. Tinha que ficar apertando várias vezes. Oxi. Ah, tá ativado. Agora sim. Tá. Você vai fazendo aí as fases tudinho. Deixa aí. Não se preocupe com o jogo. Deixa ele de lado aí. E você vai conseguindo pegar as recompensas, tá bom? Bem simples. De evoluir. Tá. Agora o que você tem que focar aqui? É... Não tem muita coisa pra você fazer, não. Foca num personagem só. Pra deixar ele logo 10 estrelas. Que aí você vai conseguir essa missão aqui, ó. Deixar 9 estrelas. E 10 estrelas você consegue 7 desse tipo de equipamento aqui. Que é muito bom, beleza? Muito bom mesmo. Depois que você liberar a arena, você faça ela o máximo que você conseguir. Porque ela também é muito boa pra você ganhar recurso. Tá? Eu tô com o Gaia aqui. Eu perdi. Mas tá fazendo lá a arena. Tranquilamente. Ó. Eu ataco várias vezes porque eu tenho, é... Ele tem uma passiva que quanto mais ataque ele recebe. Toda vez que ele recebe um ataque, ele contra-ataca. E aí, enquanto eu tô fazendo as outras coisas, ó. Eu tô ganhando, tô fazendo as fases. Tô liberando lá as missões. E aí eu vou ganhando recursos. Ó. Os caras vão me atacando. Nossa. Aí também não tem como eu contra-atacar dormindo, né? Então, mas aí, ó. Me atacou contra-ataque. E aí os caras vão só levando. Ó. Os poderzinhos, ó. Vai me atacar. Agora eu ataco. Então, morreu. Acabou. Viu? Tranquilamente. Ó. Enquanto isso, as fases aí, ó. Tão indo, ó. Tô subindo as fases, ó. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Vou começar subindo. Ativou aqui. E pronto. Tá? Muito simples. De você conseguir evoluir. Beleza? É... Parte 1, né? Like pra parte 2. E aí